Música Galerinha, bom dia! Você que nos acompanha aí nas redes sociais, olha só o pedalzinho de hoje aqui começando Nesse paraíso, olha só a paisagem Essa turma aqui, Ernestão aí, e aí meu lindo, beleza? Olha só quem veio hoje aqui Olha ele aí, Luizão Seja bem-vindo, meu lindo, aos Pebas É nóis, estamos juntos, hein? E aqui, Maurição E aí, meu lindo, firme e forte? Olha a vez No jeito, né? Então vamos, vem com a gente aí É nóis, Pebinha Música Muito bem, estamos indo nós aqui Em uma trilhazinha Na trilha dos Pebas, olha só Trilhinha de gado Curte aí Um pedazinho com essa turma bacana aqui, ó Um giruzinho, um passeiozinho Hoje é feriado Sexta-feira da paixão Comemorando aí A morte e ressurreição de Cristo Vamos nós nessa trilha aí bacana, viu? Vamos lá, não para não, Pebua Segue em frente Vamos nós, vamos nós Aí, ó Desbravando, ó Olha só que maravilha Vem com a gente Segue aí junto com nós Hoje é isso, ó Passiozinho na trilha É nóis, Peba Vem com a gente Olha a turma aí atrás, aí Ó Vamos Isso aí É nóis É o pedal dos Pebas Trilhazinha top Vem no ex Passou bonito É isso aí, Maurição Vamos nós É o pedal dos Pebas É, joga bike nas costas e atravessar Olha só que maravilha Olha só que beleza Olha só que lindo E os Pebas não gostam de água, né? Fica tudo assim Doido para cair na água, ó Ó a cara de felicidade deles É nóis, vamos que vamo É nóis, né? É nóis We worship you Aleluia, aleluia We worship you Oh you are We worship you Aleluia, aleluia We worship you We worship you Obrigado.